o 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 dele. Passou direto. Eu vou lá saber quem é. Joaquim. Oi. Vai saber quem é, vai Joaquim. Eu vou lá saber quem é. Vai saber quem é. Oi Joaquim, tudo bom? Eu vou bem rapaz. E essa mulher é tão bonita. É minha rapaz, é minha. Rapaz, casou. Casei, casei, casei. Qual o nome dela? É Raimunda. E aí esse menino é seu? É meu, eu tenho mais três, é quatro com ele. Puxa, faz quanto tempo você é casado com ela? Faz cinco meses, Joaquim. Cinco meses? Cinco meses. Mas tem com esse menino? Quatro. Vixe, tem alguma coisa estranha. Não, mas tá certo Joaquim, tá certo. Esse aí é o menorzinho. Sim, é? É. É o senhor, vai fazer o que aqui? Eu tô atrás de uma casa rapaz, é pra mim moral. E é senhor Jeremias, seu menino é quem? Eu vou falar com ele agora. Pronto, vai lá que eu quero falar com ele também. Pronto, eu vou lá agora. Você não tem sabe quem é o senhor, aquele carro? Sim. É seu Jeremias. É seu Jeremias que vem no carro? É. E ele vem mais quem, sozinho? Ele vem mais uma mulher, tá casado agora. É o quê homem? Jeremias, casou. Casou. Não, Joaquim. Você não ganha nem gostar com ele. Se eu tô falando de fé daquele. A minha mulher bonita, só não tem gente de sopimentão. Nunca namora e nunca vai namorar. Rapaz, é seu Jeremias mesmo que casou. E tem quatro filhos, ele disse. Quatro filhos? Quatro filhos. Rapaz, seu Joaquim, não dá pra acreditar não. Porque seu Jeremias tava chorando de fé ali, Há poucos tempos, mas já arranjou uma esposa. Já arranjou uma esposa. Faz quatro meses que é casado e tem cinco, quatro filhos. Olha aí o negócio, viu? É. E agora? Essa novidade vai se espalhar por todo o campo. E eu vou dizer a seu Zenildo. E eu vou dizer a seu Mané e a seu Sérgio. Ele tá trazendo uma casa pra morar, aí eu disse que seu Mané tinha uma. Eu vim pedir a seu Mané. Pronto. Tá certo. Agora eu vou avisar a seu Zenildo. Pronto, eu vou avisar a sua Mané. Agora que eu não tô nem acreditando em mim. Eu não tô, né? Opa, o senhor Antônio. Tudo bom? Tá tudo bom. Mas, senhor Leandro, você sabe o que foi que aconteceu e não? E o que foi que aconteceu? Mas, rapaz, você é de não acreditar. Rapaz, rapaz, seu Jeremias não casou. Qual, senhor Antônio? Aquele Jeremias, aquele Jeremias que tava chorando de fé. Aquele que rezou nos dentes de seu Mané, que caiu tudinho? Aquele mesmo. Aquele se casou com aquele velho? Se casou, rapaz. Eu não tô acreditando que aquele velho se casou, não. Rapaz, quando eu subi da notícia, eu também nem acreditei. Mas, casou mesmo. E tá com quatro meses só que ele casou. Então, seu Pimentão vai casar também, não vai? Seu Pimentão, quem sabe, né? Se não vai casar. Olha, ele tá com quatro meses que casou e não já tem quatro meninas. Não é uma coisa, Antônio. E esse negócio tá dando certo? Tá dando certo. Quatro meninas. Quatro meses? Pois é, tem quatro meninas. Pois foi. Rapaz, é de admirar. Seu Jeremias, casar com a fiura daquela. Ah, pois é, rapaz. Eu vou seguir na minha viagem. É, pois tá errado. Quatro meses que se casou, tem quatro filhos. Quatro filhos? Não tá errado, seu Antônio. Mas casou de verdade. Mas você viu a mulher? Vi, vi, vi. Viu? Viu? Poxa, bom. Bom dia, seu Sérgio. Oi, seu Zenil. O que que tá acontecendo? Rapaz, eu vim contar com uma coisa que me disseram e eu não acertei não. O que é? Seu Antônio me disse que aquele velho Jeremias que tava chorando de feio se casou. Um velho, Sérgio? Pô, eu não acertei não. Eu digo que você é só sério. Ah, pois, seu Zenil, só não tem jeito pra impor seu pimentão o negócio. Será que não tem jeito pra seu pimentão? Porque aquele é feio demais, aquele homem. É, é feio também, mas seu pimentão não fica feio também. E seu Antônio me disse mais um. O que? Que ele se casou com quatro meses e tem quatro filhos. O que que você acha? Aí, mas... Mas como é que pode? Negócio? Não sei não. Não sei não. O negócio tá errado, né? Tá, é. Se ele casou com quatro... Tá com quatro meses que ele se casou? Quatro meses. Mas você já tem quatro filhos? Ah... A mulher tem quatro filhos já? Só que foi o que aconteceu não. Rapaz... Seu Zenil, mas... Eu acho que isso é conversa, não? É nada, viu? Seu... Seu Antônio é homem de mentira não, rapaz. Ele me contou agora, rapaz. Foi? Rapaz... Aí eu digo, vou contar a seu sério. Porque o caba tem que contar essas coisas, né? O caba é de não acreditar, né? Ah, pois eu vou voltar. Vim só de contar. Foi? Foi. Pois tá certo. Depois eu vou chegar ali, seus amigos. Tá bom. Doutor? 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 Opa, seu sério. O que foi acontecendo? Pai, eu vim só dizer aqui um negócio aqui a você. O que foi? Aquele Jeremia que rezou em seu Manéva, você conhece ele? Rapaz, conheci demais. Morreu, foi? Morreu nada. Ele arrumou para uma mulher agora, nova, bonita, você vê. Não acredito, não. Foi. Aquele bem feio? Sim. Aquele mesmo. Pois foi. Se ele tivesse morrido, eu acreditava. Mas que casou? Casou, mulher bonita, você vê, seu... Não acredito, não? Seu Doutor? Foi, rapaz, bonita. É de não acreditar. Rapaz, se ele tiver que cuidar dele, vai até perder ela aqui, viu? É, mas não... não acho que não, não perde nada. Mas eu só acredito o vênus, só acredito o vênus. Pois, vamos lá para você ver. Daqui a pouco nós vamos, mas... Ele casou, rapaz, vamos daquele feio daquele jeito de casar. Casou! Talvez até seu pimentão case também. Aquele dali, doutor, não tem perigo, não. É, não é impossível, só milagres, milagres. É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pois não é seu, Jeremia? Vou esperar ele em pé. Vou botar até essa cadeira aqui, quero esperar ele aqui. Seu Jeremia. Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde, seu Jeremia. Tudo bom? Está tudo bom, rapaz. Como vai? Está tudo bem também? Tudo bem. Seu Jeremia, eu ouvi falar que você casou, não foi? Casei, rapaz, casei. Que felicidade, rapaz. Aí, rapaz. Aqui é minha esposa. É, como é o nome dela? Raimunda. Raimunda. Aí, rapaz. Então, os meus parabéns, eu também... Muito obrigado. O que foi que contou o senhor? O senhor já está sabendo, rapaz. Eu soube, rapaz. Você tinha casado. Oh, rapaz. Muito bem. Está bom demais, né? Beleza, Jeremia. Arrumei uma mulherzinha. Com certeza. Oh, doutor. Tudo bom? Oh, papai. E aí, seu Jeremia, como é que está? Oh, rapaz. Tudo bom, né? Casou o senhor? Casou mesmo? Casei. Até o senhor está sabendo muito bem, né? Sem falar agora ali que o senhor casou. Foi, doutor. Oh, rapaz. Após, eu me casei, rapaz. Quem diria, né? Pois é. Todo mundo tem direito de arrumar uma mulher, né? Mas está bom demais, né? Arrumei essa daqui, rapaz. Diga aí, seu Jeremia. Oh, seu Jeremia, tudo bom, rapaz? Agora eu estou acreditando no que eu estou vendo. Por quê? O senhor não estava acreditando? Me disseram que você tinha se casado, rapaz. Mas eu me casei. Está aqui a mulher. Tudo bom? Com o nome dela? Raimunda. Raimunda? Foi, meu Raimundo. Foi um prazer, rapaz. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Muito obrigado. Foi bom demais, né? Foi, rapaz. Por certeza, né? Primeiro casamento, né? É, o primeiro casamento. É, tá bom. É muita sorte. Xô, xô, xô. É. Casa Cabecoso. Olha, seu Maná chegando aí. É. Olha, seu Maná chegando aí. Olha, seu Maná chegando aí. Oh, rapaz. Tudo bom, rapaz? Oh, prazer grande. Ver você agora, seu Jeremia. Há quanto tempo que o seu Maná nunca mais tinha visto você, seu Jeremia. Ah, pois é, seu Maná. Eu tinha dado uma viajada aí, rapaz. Oh, seu Jeremia. Eu soube que você casou. Você casou. Casei. Casei. Está aqui a mulher. A mulher é essa aí? É. Tudo bom, mulher? Tudo bom. Como é seu nome? Raimunda. Raimunda? Tem apelido? Ele não, teu não. É Raimunda mesmo, né? Raimunda mesmo. Ah, rapaz, mas... Mas seu Maná... Isso é uma sorte muito grande, né? É, rapaz. Eu estou da vida de Deus. Olha isso. Falando a verdade. Eu estou achando graça porque eu estou alérgico. Eu sei casar, ouviu? Mas agora eu vou falar a verdade. Olha. Uma maiota que nem você achar um casamento. É muita sorte, viu seu Jeremia. É muita sorte. Vem, seu Mané. Eu já disse o senhor naquele dia que para todo sapato vai ter uma meia furada. É verdade. Ah, foi daqui, seu Mané. Eu encontrei. Eu encontrei. Tá bom demais. Ô, seu Jeremia, e você veio aqui só mostrar a Raimunda? Pois não, rapaz. Eu vim aqui porque eu estou precisando de uma casa para morar. Uma casa? É. Aí está atrás de uma casa? Uma casa para morar. Você quer comprar? Não, eu quero que alguém me dê uma casa e esse alguém é um senhor. É, eu tenho uma casa muito boa ali. Pronto. Depois eu estou precisando para morar, mas a minha mulher. É? É. Depois nós faz negócio lá. Você quer comprar, você quer alugar ou morar de graça? É, Mané. Morar de graça. Pronto, pode ir. A casa lá é sua, viu? Raimunda, você toma de conta lá da casa, viu? Toma de conta. Viu? É. Você toma de conta lá e você vai morar lá, seu Mané não vai mais nem lá. Seu Mané pode deixar que a gente vai zé lá dessa casa. Agora você é um distócio, viu seu Jeremia. Porque eu jurava que você não cavava nunca. Por que, seu Mané? Agora só está faltando seu pimentão. Agora para seu pimentão não tem jeito não. Porra, rapaz, será? Sim não, seu pimentão é demais. Homem, eu acho que ele vai arrumar uma também, hein? Não, arrume nada. Olha, seu Jeremia, você vai morar na casa do homem, viu? Lá você vai se ver sossegado, viu? Porque é na casa do homem, lá ele não vai nem lá. Rapaz, eu vou precisar dessa casinha, viu? Pode ir, pode ir. O senhor vai lá me mostrar onde é a casinha? Tem menino você? Eu tenho quatro. Que felicidade, não é, rapaz? Quatro filhos. Quantos tempos de casado? Eu? Faz cinco meses. Quatro filhos, cinco meses. Seu Jeremia, raba do olho. Por que, seu Mané? Quatro? Mais um. Não, mas está certo, está certo. É porque aqui é Rio Grande do Norte. É? E lá é Paraíba. É, é. As mulheres é assim mesmo. E o Rio Grande do Norte tem nove meses. O senhor quer dizer o que com isso, hein, seu Mané? Vamos embora lá cuidar da casa. Tá bom. Vamos para casa lá, viu? É certo. Até mais. Até mais, meu amigo. Eu vou-me embora. Vê se o seu Jeremia está lá, rapaz, uma mãe morta daquela casada. Temos sorte mesmo. O seu Jeremia, mas não, foi sorte. Eu pensava que ele não cagava nunca. Ainda morar de graça na casa, não? É, né, não? Vamos fumar até a casa. É um milagre. Agora é cabo de sorte, hein?